Opa, e aí empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar pra você uma novidade da HoshGator. Ele está com uma grande promoção nesse setembro online. Uma das maiores promoções que a HoshGator pode fazer pra você nesse mês de setembro. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou trazer uma novidade que a HoshGator acabou de enviar um e-mail pra mim. Eu quero trazer pra você nesse mês de setembro uma grande promoção. Se você queira ter um site, um blog aí para o seu negócio. Que constantemente eu venho trazendo aqui no meu canal, que é muito importante. Se você queira ser um profissional, é importante você ter um domínio no qual as pessoas veem você como um profissional, tá? Então, eu estarei trazendo pra você uma das melhores plataformas que, na minha opinião, é custo-benefício pra quem que tá começando como afiliado. Ou até mesmo se você queira ter algum site aí como profissional, né? Como autônomo, algo do tipo. Mas independente se você queira trabalhar como autônomo ou até mesmo você queira... Mas independente se você é afiliado ou queira trabalhar como autônomo, eu vou deixar pra você o link na descrição que vai conseguir 45% de desconto, tá ok? Bom, essa aqui foi uma novidade bem rápida que eu quero trazer pra você, pra você aproveitar essa promoção nesse mês de setembro, tá? Eu venho trazendo aqui constantemente promoções aí de cursos ou treinamentos e até mesmo esses sites aí, que é um grande custo-benefício pra quem que tá começando como afiliado. Mas independente se você trabalha como autônomo ou até mesmo se você trabalha com dropshipping ou se você trabalha como afiliado, independente de qual tipo de trabalho, Essa hospedagem custo-benefício pra você é uma das melhores formas de você construir o seu site como afiliado, como autônomo ou como dropshipping, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um plano aí que você pode adquirir 45% de desconto comprando com o link que estarei deixando abaixo, tá? Lembrando que se você comprar direto do site, você ganha apenas 40%, mas se você comprar com o link na descrição, você ganha 45% de desconto, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, um forte abraço, falou!